Oi, bombons! Tudo bom? E mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Ivone Duque e se você ainda não é inscrito no meu canal, vem fazer parte da família, se inscreve, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Então, o vídeo de hoje é bem rapidinho, né? No vlog passado eu tinha comentado que eu tinha mudado de casa, que eu estava dormindo em uma cama de solteira, enfim, quem viu o vlog vai entender. Mas você que tá chegando aqui agora, né? Eu tô gripada, tô meia fanha, mas eu tinha que gravar esse vídeo, então bora lá. É... Quando eu estava solteira, eu morava aqui com a minha irmã, na casa dela, né? E aí eu comecei a namorar o Leandro e tal. E eu tinha dado a proposta pra minha irmã, pra gente construir um quarto e cozinha aqui, e eu em vez de pagar aluguel pra outra pessoa, eu pagaria pra ela pra ajudá-la. Porque essa casa dela ainda é financiada, então ela paga. Aí com o aluguel era bom que ajudava nas prestações. Mas aí ela queria, né? Mas ela falou que o marido não ia concordar e tal. Falei, então tá bom. Aí comecei a procurar casa pra alugar, e uma amiga minha tinha uma casa pra alugar com móveis, já toda mobiliada, tinha até panela, talheres, enfim. Toda pronta, pratos, copos. E aí ela falou, ó, minha casa tá desocupada, se você quiser tem que alugar logo, porque já tem gente na fila. Então eu tive que alugar antes de casar, né? Uns meses antes, e fui morar sozinha. Aí ela pediu três meses de depósito, era bem na época que eu tava pagando as coisas do casamento, enfim. Foi uma luta, mas eu fui. Fiquei morando sozinha, e quando eu casei, eu fiquei morando lá. Então eu não tive a preocupação de comprar móveis, porque já tinha, né? Então eu só me preocupei em pagar o casamento. Aí passei uns três meses só lá, e decidi sair, porque era muito barulho, estava incomodando a gente. O marido da minha amiga ouvia som muito alto, fazia muito churrasco pros amigos. Os sobrinhos delas, que são vizinhos, faziam muito funk, enfim, não tinha como a gente continuar lá. Aí eu fui pra outra casa, no caso era um quarto de cozinha, na próxima rua, né? Uma rua bem perto. E lá também tinha barulho, mas até que dava pra aguentar, era menos que na outra casa. Só que, quando chegou o inverno, começou a mofar tudo, né? Aí eu falei, meu, se a gente continuar aqui, nós vamos perder tudo. E eu fui pra lá, eu não tinha móveis. Então minha irmã me deu um colchão de casal, e eu comprei um fogão e uma geladeira, com os presentes, com o que a gente tinha no cartão presente. Porque nós fizemos a lista de presentes no Magazine Luiza, e lá, todos os presentes que os convidados dão, vai pra um cartão presente. Você pode usar depois pra comprar o que você quiser. Então eu peguei o valor e comprei um fogão e uma geladeira. Aí eu falei, ah, vamos comprando aos poucos os móveis. Só que como a casa começou a mofar, eu falei, não vale a pena. Então nós resolvemos sair de lá. Aí eu falei pra minha irmã, eu vou procurar a casa pra gente morar, sair de lá. Aí ela falou, vem pra cá. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, vocês ficam aqui no quarto, quando a gente puder a gente faz o quarto cozinha. Aí eu conversei com o meu marido, e ele aceitou. Aí nós mudamos pra cá. Aqui é o quarto da minha irmã, ela foi dormindo no quarto das minhas sobrinhas. E as minhas sobrinhas estão na sala. Ou seja, aqui só tem dois quartos. Aí quando eu fizer o tour por aqui, vocês vão entender melhor como que vai ficar. Mas então é isso. Aí como a gente ia colocar a geladeira, o fogão, tudo aqui, ia ficar muito apertado se a gente comprasse a cama de casal. Então a gente pegou a cama de solteiro, deixou aqui. E é uma bicama. Então o Leandro dorme lá de cima e eu dorme lá de baixo. Então isso não impede nada, gente. Quando a gente tiver que fazer alguma coisa, namorar e tal, dá tranquilamente. Entendeu? Então assim, a gente não tem a mania, né? O costume de dormir agarrado, eu não gosto, nem ele gosta. Cada um tem o seu cobertor, enfim. Então isso não tem problema nenhum. Por enquanto, a gente vai ficar aqui pra juntar um dinheiro e construir a cozinha, né? Porque aí até a gente conseguir nosso lugar, vai ficando por aqui. Porque a minha irmã vai pretender operar, então é melhor que eu fique aqui perto pra ajudar ela. E em vez de eu pagar aluguel pra outra pessoa, eu dou uma ajuda que é bem menos do que eu pagava lá. E ajudar ela a pagar a casa. Então foi uma solução muito boa que nós encontramos, que tanto me ajuda quanto ajuda ela. Porque quando a gente casou, o Leandro, quando a gente voltou do Jornal de Mel, ele tava de férias. Então ele não ia ter salário pra receber. Aí o que ele fez? Pediu as contas, porque o hotel que ele trabalhava antes, ligou e falou que ia contratá-lo. Só que ele não esperou ser contratado, ele já foi lá pedindo as contas. E o hotel não chamou. Demorou um mês pra chamar. Então ele ficou um mês que ele tirou de férias, né? Ele não ia receber. Mais um mês esperando o hotel contratar. E quando o hotel contratou, ele ainda ficou um mês pra poder receber o primeiro salário. Então, ou seja, três meses sem salário. Só eu pra pagar tudo. Aluguel, contas, enfim. Enrolou tudo no cartão dele. Aí ele fez um acordo. Então ele tá pagando. E ele já tinha um acordo que ele fez de uma dívida que ele adquiriu com o banco quando ele era solteiro. Bem, muito tempo. Nem me conhecia. Aí eu falei, é melhor você resolver isso, pra seu nome ficar limpo. Aí ele foi e fez um acordo e não paga. Então ele paga esse acordo antigo, né? E esse outro dos cartões que ele se enrolou, por causa que ficou três meses sem trabalho. Sem salário. Aí já o salário dele era todo comprometido. Então ficava muita coisa pra eu pagar. E vindo pra cá, aliviou o nosso bolso, que eu tô pagando bem menos. É um valor simbólico pra ajudar mesmo. E aqui eu tenho internet, porque é a minha internet antiga que eu tinha colocado aqui. E eu não consegui transferir pra outra casa. Então, por enquanto é isso. Estamos aqui. Quando der, eu vou fazer o tour pra vocês verem. Aí aqui eu já tenho o guarda-roupa, tenho aqui a mesinha do computador. Tá tudo improvisado, mas tá bem melhor que a outra casa que mofava tudo. Então, a princípio a gente tinha planejado colocar o fogão e a geladeira aqui pra cozinhar, ficar aqui tudo. Só que como não tem pia e tal, é um quarto. Aí a gente resolveu que não. A gente come lá embaixo. Tem a cozinha da minha irmã, a gente usa. A gente compra, né, comida, ajuda aqui. E divide. Ela cozinha, ela faz a comida e eu almoço. E o Leandro come lá no hotel. Aqui ele só toma café. Então é isso aí. A gente vai comprando as coisas. Dividindo as contas. Então é isso aí. E espero que vocês tenham entendido. E se a gente for realmente construir aqui, como eu falei, a cozinha, a gente mostra, faz diário de reforma. Ou então a gente passou esse ano aqui, né, 2009, pra ir equilibrando as contas. E o ano que vem a gente aluga uma casa ou um apartamento, não sei. Eu vou sempre falando pra vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. E dê o seu joinha, me ajuda aí. Eu quero chegar a mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve pra me ajudar. Pede alguma amiga pra se inscrever. E vem nos acompanhar. Porque é assim, aqui no nosso canal, no meu canal, né, é aquilo. É vida como a sua, né. É uma vida normal, né. Não tem nada de glamour. Mas eu quero passar pra vocês aquilo que tem me ajudado. Como aqui tem vários vídeos falando de Deus. Tem alguns de dicas. Mas ainda tô no comecinho. Porque eu não tenho equipamento, enfim. É uma coisa mais... Vamos aí. 2019 tá chegando. E com certeza muitas vitórias virão. Tá bom? Então fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.